O grande segredo é, você precisa ser o que você quer ter, você quer amor, dê amor, você quer carinho, dê carinho, seja carinho, dê pra você, dê para os outros, seja pra você o amor, seja tua alma gêmea, pra que você possa amar o outro, você só pode dar aquilo que você tem dentro de você, então, você precisa ser o amor, para ter o amor. Muitas pessoas hoje estão em relacionamentos doentes, relacionamentos de obsessivos, relacionamentos abusivos, não importa o relacionamento que você está, pergunta pra você, por que eu preciso disso? Essa é a aula formação, até quando eu preciso disso? Porque aquilo que está na tua vida é o que você precisa, pra não dizer aquilo que você merece. Ah, mas eu estou num relacionamento abusivo! Ok? Até quando? Até quando você vai aceitar estar ali? Porque você tem livre-arbítrio, só você tem. Ah, mas eu não consigo! Aí é a tua parte do despertar da consciência, não é do outro. É porque você precisa estar ali, até quando? Qual parte tua continua ali por concordar com o que está acontecendo? Mas como assim? Qual parte tua concorda que não vale nada? Que não vai encontrar nada melhor do que está ali? Que talvez vai passar de fome se sair de casa? Alguma parte tua está em ressonância e concorda pra você continuar ali. A nível consciente ou inconsciente, sim. Sim. Então você começa a despertar, você começa a curar, você começa a se libertar. Que a liberdade está na tua consciência, não está na tua força, não está na luta, não está na luta, não está na briga, está na tua consciência. Então enquanto você está ali, continua estudando, continua compreendendo, continua se curando, continua compreendendo cada vez mais o porquê que você continua ali. O porquê? Qual parte tua precisa ser curada, precisa ser libertada, como eu fiz com a minha vida pra hoje viver o relacionamento que eu tenho? Mas se eu não tivesse me curado, limpando as minhas feridas, limpando os meus traumas, limpando as minhas emoções negativas, as minhas crenças, hoje eu estaria sozinha ou eu teria alguém me fazendo sofrer em doses homeopáticas todos os dias um pouquinho pra validar aquilo que eu sinto, aquilo que eu temo, aquilo que eu não resolvi. Porque as pessoas são espelhos. As pessoas, nós entramos em ressonância com pessoas que estão na mesma frequência que nós. Então, nós só podemos mudar algo lá fora, eu só posso transformar a minha vida afetiva lá fora, quando eu me transformar aqui dentro primeiro. Não existe o lá fora. O lá fora é uma projeção da minha consciência. Então primeiro eu me transformei aqui dentro. E aí, quando eu me transformei aqui dentro, eu sintonizei a pessoa que estava em ressonância vibrátil comigo. A transformação não aconteceu lá fora. Ela aconteceu aqui dentro. Mas lá fora, você vai aumentar as infinitas possibilidades, probabilidades, realidades pra que você possa sintonizar. Não adianta você ficar dentro de casa achando que o teu príncipe encantado vai bater na porta. Você também não precisa procurar ele saindo todas as noites, porque você não procura. Você não precisa procurar a tua alma gêmea. Você sintoniza pela tua frequência. Porém, para aumentar a tua frequência e sintonizar a tua alma gêmea, você precisa aumentar as probabilidades que é também estar num curso, numa palestra, num jantar, enfim, aumentando as possibilidades. Ficando 24 horas dentro de casa, vai ser mais difícil o tempo de sintonizar essa alma gêmea. Ficando 24 horas dentro de casa, vai ser mais difícil o tempo de sintonizar essa alma gêmea.